Música Salve, salve rapaziada, todo mundo aí curte o Dicas de Pescas Hoje eu estou aqui para mostrar um pouco dos meus camarões da TNT Todo mundo sabe aí, não é novidade, que eu tenho uma grande parceria com o pessoal da TNT E não só por isso, mas também para mostrar um pouco da sua versatilidade em produtos e cores A TNT tem um quesito muito grande com as suas iscas Uma coisa que eu vou falar bem especificado para vocês As suas iscas, ela tem uma grande maciez Isso aqui é um shed Um brilho inacreditável Inclusive já saíram os modelos de camarões holográficos aqui Eu tenho alguns aqui na mesa E depois eu mostro para vocês A produtividade delas são muito grandes A durabilidade então nem se compara Olha gente, eu tenho iscas aqui Eu vou mostrar uma para vocês aqui Essa isca aqui tem quase praticamente oito meses Oito meses Eu vou pegar uma nova Para vocês terem uma ideia Aqui na caixa que eu não usei ainda Não tem diferença nenhuma Está bem limpo Bem limpo Acho que tem uma roxa aqui Tem uma roxa aqui Olha só Oito meses Essa e essa aqui Zerada Sem uso Tanto que eu comprovo que é usada Que eu uso ela direto Que a roxinha aqui é matadeira no mangue Olha só Não sei se vai dar para vocês perceberem aqui Tem uma mordida de baiacu Está saindo de foco Aqui Tem uma mordidinha de baiacu aqui E eu uso ela assim Eu chego em casa Simplesmente eu dou um banho de água doce Ponho para secar E mais nada O meu gig head Eu nem tiro Porque olha só Conforme ela entra Você coloca o camarão Dificilmente ele escorrega Ele não solta Então para que eu vou tirar Não consigo nem tirar Para ver a perfeição Que é a coisa Entendeu A produção muito perfeita As cores são muito bonitas Tem os modelos articulados aqui também O roxo articulado Muito flexível Muito maleável Muito brilhoso Para tratar isso aqui É muito fácil Jogar na água doce E botar para secar E mais nada Não tem o que fazer mesmo Tem uma vasta coleção de cores São muito brilhosos Os chedes também Tem vários tamanhos Eu tenho aqui os grandes Tenho na caixa aqui Pequenos também Deixa eu ver se eu encontro aqui Que eu não cheguei a separar Mas olha Tem outras cores aqui Muito, muito bonito Esse verde limão aqui É show para o mar Cadê aqui? Eu vejo se eu acho aqui Se eu não achar Não tem problema Tem várias cores Olha aqui Tem o camarão Articulado Na cor cobre Muito pegador também No mangue Esse aqui é o holográfico Que eu falei Tem um grande Eu tenho um grande Tem O camarão São quatro tamanhos Tem quatro tamanhos De camarão Gente Mas é uma infinidade Tem agora também Que é novidade Novidade não Porque a TNT já lançou Faz algum tempo Tá Mas é a única no mercado Que tem camarões com rato Tá gente Inclusive tem um grande aqui Eu vou sacudir Ó Tá vendo Não só nos grandes Nos pequenos também tem Tem camarão com rato E nos quatro modelos Ó Ó O microfone Tá É bem barulhento Bem incomodante mesmo Ó Um pequenininho Pra você ver que não é mentira Um pequenininho Tá Ó Não sei se dá pra pegar bem Mas é muito vibratório Muito bonito Tá Muito gostoso De escutar o barulho Do camarão Ó O chequezinho que eu falei Ó Tem um menorzinho aqui Ó Eu já até deixei ele Também tá atado aqui Que eu faço ele com Na moda Carolina Ring Pro mangue Fatal pros peixes Tá Então É O site Vocês estão vendo aí na tela Também tá na descrição do vídeo Também tá Quem quiser comprar Isso aqui é um aviso Pro pessoal aqui Da baixada Né É Pra falar do Dos camarões Tá Pode ver que eu tenho vários Eu tenho um articulado aqui também Ó Não sofre gente É muito tempo também Sete a oito meses Isso aqui é articulado Pegando peixe ainda Tá Tem o modelo cobra aqui ó Que eu uso bastante também Pros lojistas aí Tá É Se informe aí gente Não tem só camarão Tem os plugues que estão saindo aí Com o Zainha O Fox 70 Que E 90 O 60 também mesmo Que são uma febre Tá pegando muito peixe Tem também o Fox Com o chifrinho em cima Que também é uma novidade aí Também tá fazendo muito sucesso O pessoal tem que começar aí O pessoal O lojista Começar a pegar aí Porque realmente Tá Viando uma febre nacional O pessoal pergunta muito Sobre o camarão TNT Vestuários Bandanas É Bonés Todo tipo de Equipamento Pra pesca A TNT Tá vendendo Tá gente Então Vamos dar uma olhadinha aí Tá Na produção Eu tô aqui com meus camarões Aqui que eu vou dar uma ajeitadinha Neles na caixa novamente E é isso aí gente Procura se informar Porque é um camarão De alta qualidade E uma coisa muito importante Que o pescador procura Tá gente É o custo benefício Eu falei pra vocês aqui De sete meses Mas pelo que eu tô vendo aqui Esses camarões vão além Vão muito mais além Porque olha Não perde o brilho Tá Vale a pena Vale a pena Não perde o brilho Continua com a sua maciez Não muda nada Tá gente Não muda nada Camarões que eu uso Você não precisa ficar Amarrando com elastricor É Cola Que nem muitos faziam Em outras marcas de camarões Esse não Você colocou no jig head Meu amigo Não solta mais Não escorrega E se escorrega muito pouco Você empurra de volta Tá Tratamento Lava com água Acabou Põe pra secar Não tem mais nenhum problema Até o jig mesmo dentro Ele nem enferruja dentro É mal barato Porque não entra Não passa ar Olha Tem uns aqui Com fricção de ferro Não passa ar pra dentro Não é ferruja Tá Há vários tempos aqui Gente Tá Então fica a minha dica Pra vocês aí Comprem os camarões Artificiais Da TNT Camarões Cheds Temos plug Os produtos da TNT em si A lojista Fica esperta aí Entra no site aí Conversa lá com a Kátia Com o Rafael O pessoal que trabalha lá E começa a ter na sua loja Porque isso aí Tá pegando muito Gente Tá pegando muito Então é isso aí pessoal Se inscreva no canal Curta nossa página No Facebook Dá uma olhadinha Nosso blog RivaldoRibas .blogspot.com.br Baixa o nosso aplicativo aí Pra celular Tá aparecendo a sua tela aí também E siga-nos no Instagram Ok E é isso aí gente TNT neles Vambora